Puxei uma mecha de cabelo aqui na lateral e vou fazer uma trança de quatro mechas que já tem até uma playlist aí no canal só com trança de quatro mechas vou pegar a primeira aqui da ponta, o de cima ou de baixo e vou costurar nas outras então olha, da ponta por cima, por baixo e por cima da última agora eu vou voltar, não com essa, com a próxima por cima e por baixo não com essa, com a próxima, olha por baixo e por cima aqui eu vou embutir só na parte de cima, umas mechinhas eu coloquei um aplique nela aqui de um cabelo mais claro que é pra ficar melhor pra vocês enxergarem eu acho que fica eu vou embutir na parte de cima apenas e aí que eu vou passar por cima, por baixo, por cima, por baixo a parte de baixo eu não vou embutir nada, é só subir novamente eu vou embutir e descer com a mecha vou abrir um pouquinho inclusive pra tampar essas partes aqui do aplique e pra ficar mais bonita a trança cheguei na metade da cabeça agora eu termino ou faço só um pouquinho porque eu vou amarrar o rabinho de cavalo junto com o outro lado que eu vou fazer fiz mais um pedacinho aqui só pra garantir e vou reservar a mesma coisa que eu fiz aqui eu vou fazer do outro lado e aí e aí agora eu vou prender um rabinho de cavalo segurando as duas tranças o que sobrou da trança reserva com cuidado pra não desmanchar e vamos trabalhar a parte aqui de baixo separei uma mecha de cabelo e vou fazer uma trança espinha de peixe a espinha de peixe eu pego um pedaço de um reparto em duas pego uma parte de um lado e jogo pro outro vai formando vai cruzando e sempre com duas mechas na mão cada vez que eu for fazendo um pedaço eu vou soltando as mechinhas eu quero essa trança bem fofa bem grande bem larga pra aparecer bastante feita a espinha de peixe nós vamos soltar o rabo de cavalo que foi reservado lá em cima e fazer a trança flor essa trança flor você pode fazer ou de três pontas ou torcidinho que também fica super bonito vou fazendo a trança de três mechas e agora os beliscão dou uns beliscão aqui vou soltar não solta muito que se não fica frouxa olha assim já tá bem terminar faz até o final e soltando beliscando belisco belisco terminei a trança todinha eu pego a pontinha dela eu nem passei elástico de silicone ó eu vou enrolar tiro aqui do dedo e agora eu vou torcendo essa ponta desta forma em cima da trança segurando bem com calma com paciência não tem pressa e vou formando a flor formei a flor agora eu vou prender grampinhos orquídeas enquanto eu vou prendendo aqui a florzinha eu vou mandar beijo o beijo de hoje vai pra Michele de São José dos Campos em São Paulo um beijo Michele vai pra Daiane Gonçalves ela é mãe de três crespas lindas a Agatha de 10 anos a Beatriz de 7 e a Amanda de 2 aninhos meninas um super beijo muito obrigada pela participação e você que está chegando agora se inscreva no canal compartilhe o vídeo eu quero também passar uma dica pra vocês o blog da Isa a Isabela Isabela Archela vou colocar o link aqui embaixo ela tem um blog de moda ela tem 12 anos ela tem vídeo de maquiagem dicas pra escola um monte de coisa o blog dela é bem legal eu vou colocar o link da Isa aqui embaixo na descrição ai não esquece não esquece de clicar em gostei aí tá pronto aqui coloquei uma de pérola e lá na ponta da trança da trança espinha de peixe eu vou colocar outro de perolinha só pra dar um toquinho pra não ficar aparecendo o elástico pronto aí aí fica igual aqui os dois olha aqui dos lados você pode fazer a mesma trança aqui tá vendo ó faz uma outra espinha de peixe aqui outra espinha de peixe aqui enche que fica um trabalho super bacana muito bonito espero muito que vocês tenham gostado da trança de hoje um beijão pra vocês e até a próxima a próxima Obrigado.